Programa VIP, oferecimento, óticas de NIS Prime, única como você, Isaac Póvoas 1246, praia e piscina, sem preocupação com a nova linha verão Bio-Extratos, Alphaville Buffet, bairro Santa Marta em frente ao parque Mãe Bonifácia, sua festa merece o melhor, Natal Bambu Brasil, coloque brilho nos olhos de quem você ama, Farmácia Unimed, faz toda a diferença, 3648-8888, Origami Buffet, parabéns pra você, é no Origami Buffet, 3627-4080, e um tempo de viver melhor, um tempo de viver. Cinco. Muito bem, de volta com o Programa VIP, nós vamos agora direto lá pro Alphaville Buffet, mostrar pra vocês como foi o evento Fashion Beauty, um evento de beleza e moda, em parceria com o Alphaville Buffet, a Adriana Oliveira História e também a doutora Geisa Marjorie, que é dermatologista, elas fizeram um desfile com clientes e amigas e o assunto era moda e beleza, eu estive por lá e você confere tudinho aqui no VIP, olha só. Olha, o Alphaville Buffet entrou como parceiro desse evento aqui, o evento que fala de moda, de beleza, de saúde, tá aqui a Andréia Oliveira, também prestigiando o evento, eu queria aproveitar a tua presença aqui, já te parabenizar por ter recebido o casamento da Ana Cristina com o William aqui, foi uma emoção só o casamento, declaração de amor pra cá, pra lá, um evento musical, todo mundo amou, mas você não tava aqui, tava em São Paulo. Infelizmente eu não estava, mas eu sei de tudo que aconteceu, Eduardo, eu sei que foi uma festa muito emocionante, que as pessoas se divertiram muito, que a festa foi muito animada e eu fico muito feliz. Então olha, desejo pra Ana, toda a felicidade do mundo, fico muito feliz mesmo por ela. Falando em noiva, eu sei que você tá preparando uma sala aqui especial pras noivas que vão fazer seus eventos, suas festas aqui no Alphaville Buffet. O que elas vão ter de serviço nesse ambiente especial delas? A Carolina Fagundes, a arquiteta, ela tá me ajudando e dentro de uns 15 dias vai estar pronto, um ambiente todo decorado, apropriado, para as pessoas tirarem fotos, ficar mais confortável, um ambiente muito elegante, onde as noivas possam ficar antes de entrar no salão. Então, quando estiver tudo pronto, a gente quer que vocês venham aqui pra gente filmar tudo em primeira mão, pra que elas tenham mais esse carinho do Alphaville Buffet. André, aproveitando que estamos a poucos dias do Natal, do fim de ano, qual que é a dica pra Natal, pra Ano Novo, qual que é o cardápio mais indicado pra que as pessoas não ganhem uns quilinhos a mais? Eu acho que entradas leves, bastante ensaladas, e um prato único, pra fechar a noite, um risoto, que inclusive vai ser servido daqui a pouquinho aqui, Eduardo, vai. E no final do ano a gente não pode deixar, né, deixar coisas corressoras, tem que dar uma controlada. E exercício físico, não pode parar. Exatamente. Muito bacana a iniciativa da Adriana, né, eu adoro a Adriana, sou apaixonada nela, e muita coisa linda também trouxe pra gente. Acho maravilhoso, a gente fica assim, como se estivesse em casa, né, recebendo amigas, e a Adriana é uma pessoa simpática, querida, ela, você chega na loja, ela te monta, assim, você fica super à vontade. Tô super feliz por ela, pela Geisa, que também é minha amiga, como a Sheila Cabral, é minha amiga há décadas, né, não tantas, mas duas, assim, são, são todas queridas, são de parabéns. Cuiabá precisa disso e a gente tá sempre prestigiando porque a gente gosta, né. A Adriana, ela tem muito capricho, muito cuidado com tudo o que é dela, né, então o desfile foi preparado, com toda atenção, foi uma delícia. Teve sim um quê de modelo, de dia, de dia de princesa, de modelo, teve sim, foi muito legal, foi muito gostoso. Olha, o desfile aqui, ele foi proporcionado todas as roupas, todas as peças, os acessórios, com exceção dos sapatos que foram fornecidos pela Santa Lola. A Lola, que é parceira sempre. É, parceira sempre, da Adriana Oliveira Store. A Adriana Oliveira Store vestiu todas as mulheres, aliás, todas as modelos que são clientes e amigas, né, Adriana? É, na verdade, esse foi um desfile bem informal, foi uma grande festa que eu fiz pras minhas clientes, que frequentaram a loja o ano todo, que são parceiras, elas acabaram se tornando minhas amigas, né, Eduardo? A maioria, a gente sai, conversa, se encontra e a gente acaba criando uma amizade, todas muito legais, agradeço muito elas terem aceitado meu convite. Fiquei super feliz, porque essa festa aconteceu muito rápido, a gente bolou e aconteceu tudo em menos de uma semana. Sabe uma coisa que eu percebi? Elas adoram desfilar. Não, elas adoraram, elas se divertiram muito, foi muito legal. Eu tenho um blog, né, que também é frequentado por muitas meninas, as clientes entram no blog, elas falam, ah, Adri, vamos fazer uma confraternização com todo mundo que entra no blog, que curte você, curte a loja. Então, na verdade, foi uma noite maravilhosa, uma noite muito especial pra mim, de ter essas amigas junto comigo, essa noite tão bacana agora, no fim do ano, né? Eu percebo que, no seu caso, a loja, ela é mais do que um negócio, a moda pra você é uma paixão. É uma paixão. Eu tenho sorte, viu? Falo quem tem sorte, eu não trabalho, eu me divirto, eu faço o que eu amo. Ó, esse evento reuniu moda, estética e gastronomia. Isso, a família e o buffet, sem comentários, né? Sempre parceiro, a Andréia maravilhosa, sempre, desde o começo, ajudando a loja, sempre fazendo eventos maravilhosos, servindo, você viu, o buffet é uma delícia. Esse ambiente bem gostoso, pra reunir menos pessoas, ele é ideal, ficou aconchegante. Eu achei que foi muito elogiado, as pessoas gostaram, eu fico muito feliz. E a doutora Geisa sempre contribuindo pra que as mulheres fiquem cada vez mais lindas, né? A Geisa é uma graça, é uma fofa, muito competente, a médica, mas foi uma surpresa a gente fazer essa parceria, foi inusitado, mas valeu muito a pena, com certeza é a primeira de muitas. Foi muito bacana. Valeu, gente, obrigada. Olha, nossa equipe estará presente no Réveillon Mamagaia, que é o ponto alto da cidade. O Réveillon Mamagaia terá a apresentação da banda Mamagaia, show pirotécnico, enfim. O Mamagaia faz um evento muito legal no Réveillon e vocês estão todos convidados. O telefone pra maiores informações está aí no seu vídeo. No próximo bloco, eu bato um papo com a dermatologista, a doutora Geisa Marjorie Cabral. Até já! A minha relação com a Geisa vem de muitos anos. Eu sou amiga dela, da família dela, de muitos anos. Mas assim, enquanto profissional, a Geisa tem inovado e nos traz sempre pra Cuiabá tecnologia de ponta, tratamentos assim revolucionários de beleza. E ela é uma pessoa estudiosa, busca sempre inovar. Ela está de parabéns. A doutora Geisa é uma doutora super atenciosa. Ela é muito carinhosa. Qualquer momento que você precisa, ela está presente. Eu estou em tratamento com ela, como levo a minha filha também, minha mãe e minha família. Ela sempre está antenada a todas as tecnologias que existentes, porque todas as pessoas pela internet, eles sabem, eles pesquisam e sabem o que é de bom, o que é novo. Não conheci ainda a doutora Geisa, eu já ouvi falar muito dela. E fiquei muito interessada, muitas coisas pra rejuvenescer. E essa semana já estou indo lá. Olha, aqui comigo eu tenho a doutora Geisa Marjo de Cabral. Você fez aqui uma mini palestra hoje, que eu achei que foi o ponto alto. As mulheres ficaram prestando atenção, até porque você falou de novos tratamentos, de tecnologias, da tecnologia mais avançada que você tem hoje na clínica. Estria, papada, flacidez, enfim, tudo que tem de melhor no mundo hoje, você tem na clínica. Bom, Eduardo, realmente eu fiz esse evento sempre no sentido de informar, né, tanto as minhas pacientes quanto quem nos assiste. E eu falei hoje sobre a plataforma Shell, que como você disse é bem ampla. Então atua realmente no rejuvenescimento, flacidez, manchinhas, vazinhos da face, das pernas. Mas eu gosto sempre de enfatizar que o caráter é sempre informativo e educativo. A tal da papada, doutora Geisa, aquela papada que fica sobrando, tem jeito? Na verdade, a gente não pode prometer, é importante uma avaliação, mas o taita é um infravermelho profundo, que ele age estimulando o colágeno, e sim, postergando uma possível cirurgia. Assim como o Reaction, que é uma radiofrequência, que também atua no estímulo de colágeno, e ambos com essa característica de realmente fazer o up facial, que é o que todo mundo busca, né? Você está satisfeita hoje com o movimento da sua clínica, com a receptividade das suas pacientes? Eu vi pessoas aqui elogiando você demais. Bom, Eduardo, eu sou suspeita a falar, mas eu te agradeço esse feedback, né? E como médica e como ser humano, eu procuro sim fazer o melhor do que diz respeito à dermatologia. E igual eu te falei, sempre buscando a realidade individual de cada um ou cada uma, né? Que procura e confia no meu trabalho. Tem gente que não tem condições de fazer um tratamento estético, de frequentar uma clínica avançada de dermatologia como a sua. Mas tem uma dica que eu acho que nunca é demais passar para as pessoas, que é o sol. Sol somente com protetor solar. Sem dúvida. Eu sempre digo que a dermatologia, ela vem para complementar. Então, assim, principal, uso de protetor solar, de preferência na sombra. Evitar os horários que são proibidos, né? De sol, após as 10 da manhã. Ou seja, o sol das 8 às 10 é o saudável. E após as 16 horas, sempre com protetor solar. Ingestão de líquido, atividade física, alimentação, não fumar. Vai refletir na pele. Agora, se puder fazer um tratamento, a tecnologia está ajudando bastante. Graças a Deus. E graças aí aos estudos, né? Que a gente sempre busca. Eu procuro sempre estar acompanhando. Eu me baseio muito pelo Congresso da Academia Americana de Dermatologia. Esse ano foi em New Orleans. Ano que vem, agora 2012, será em San Diego. Então, aos médicos que estudam aí para trazer, para que a gente possa ter no Brasil essa tecnologia aliada à dermatologia, que também é muito bom. E hoje eu informei sobre a plataforma Shell, o Gênesis, que também é um laser, que ele vem aí como um aliado, até para as pacientes que já possuem aquela manchinha que a gente chama tecnicamente de melasma. É uma manchinha mais profunda, que já tentou com peeling, já tentou com produtos em casa. Então, o Gênesis é uma alternativa. E hoje eu o abordei também no sentido informativo e acho bacana. Você tem site na internet? Ainda não temos. Mas em breve? Quem sabe. Vou pedir para a web Flávia de procurar. Então, ok. Para fazer o seu site. Beijo para você. Parabéns. Tá? Certo. E quer saber mais? Procura a clínica da doutora Geisa. Bom? E eu costumo sempre deixar um recadinho. Olha, a clínica doutora Geisa Marge Cabral trabalha com alta tecnologia. O que tem de mais moderno na dermatologia está com a doutora Geisa, tá bom? Beijão para você, Geisa. Olha só, amanhã eu vou mostrar para vocês como foi o jantar de confraternização da AMAD, que é a Associação dos Atacadistas e Distribuidores de Mato Grosso, tá bom? Até lá. Tchau. Quem é VIP, passa por aqui. Vão associação dos Atacadistas e Distribuidores de Mato Grosso, tá bom?